A Evolução Music Quero deixar para trás tudo aquilo que me faz mal E a apostar numa nova paixão Eu descobri em mim tudo aquilo que me faz bem E que não cobra nada Ah, porque eu já vivi para muitos e para nada Conheci bons frutos e os que me marcam Eu não me importo se falam de mim Estou no meu mundo Minha pessoa vai cuidar de mim É todo isto Sou eu Sou eu Minha adoração Sou eu Sou eu Minha adoração Eu não vou esperar O tempo Falar Farei para mim mesma Minha dona sou eu Lutarei para mim mesma Minha dona sou eu Eu Não me vou deixar sozinha Sempre vou estar ao meu lado Venha aqui vir Venha aqui vir Eu mesma O farei Sou eu Sou eu Minha adoração Sou eu Sou eu Sou eu Minha adoração 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 I'm so real Me adora so real So real Me adora so real Me adora so real Me adora so real